Estamos de volta para entregar a chave final aqui, meu amigo, no mais uma super live. Cinco fundamentos para o sucesso, cinco fundamentos para o sucesso. Bora, Mari Rocha, bora, Patrícia Lima, tá de volta aí, bora, Sérgio. Já chega mandando para 21 pessoas, porque tem hora que o Instagram não notifica as pessoas aqui sobre a live. Então já manda aí para 21 pessoas, vamos para cima, bora fazer acontecer. Primeiro fundamento para o sucesso que eu falei, decida aquilo que você quer. Segundo fundamento para o sucesso que eu falei aqui hoje, haja como se já tivesse chegado lá. Haja como se já tivesse chegado lá. Haja como se já tivesse chegado lá. Fala Pedro Balieira, tabelhão aí que estudou comigo, rapaz. Grande abraço, querido. Tá onde hoje? Fala para nós aí. Terceiro fundamento para o sucesso. Aqui, senhores, eu falei para vocês. Tenha medo, mas vá em frente. Tenha medo, não tem problema ter medo. Mas siga apesar do medo. Siga apesar do medo. Quarto fundamento que eu falei do sucesso. Vá além das expectativas. Vá além das expectativas. Vá além das expectativas. Anote aí, vai. Vá além das expectativas. Legal. Senhores, e quinto fundamento para o sucesso, o Bruno Mello. Gente, vai mandando aí para 21 pessoas para notificar as pessoas que não receberam a notificação. Quem mandar para 21 pessoas fala assim, decolei 21 pau para eu poder te agradecer aqui, vai. Para eu poder te agradecer. Vai. Falei. Falei, vai, vai, vai. Falei. Quinto fundamento. Vai. Aí eu falei, faça elogios que não sejam comuns. Faça elogios incomuns. Só que eu falei que ia ter mais, né? Bora. Senhores. Escuta uma coisa aqui. Anota essa. Fundamento do sucesso. Procure voar sob as asas de alguém. Escuta o que eu vou te falar. Procure voar sob as águas de, as asas de alguém. Escuta o que eu estou te falando aqui. Querido. Mais dia. Menos dia. O que eu vou te falar nunca vai mudar. Se você quer ser alguém foda nessa vida, você tem que andar com gente foda. Andou com o medíocre, você andou com cinco pessoas medíocres, cinco pessoas que não sonham. Acredite, você vai ser o sexto medíocre. Andou com cinco idiotas, você vai ser o sexto imbecil. Andou com cinco pessoas que traem. Ó. Querido, você andou com cinco homens que traem as esposas. Você vai ser o sexto a trair. Pode acreditar. Essa história de que você pode andar tranquilamente com um cara que desonra a esposa dele, que desonra a família dele, que está tudo certo, que você é capaz de tomar suas decisões por si próprio. Isso é conversa fiada. Você anda o dia inteiro com pessoas que ficam compartilhando dentro de grupinho. Foto de mulher pelada, foto de não sei o que. Papá, papá, querido. Acredite. Acredite. Você vai ser o próximo a trair sua esposa. Não vem com essa conversa fiada não. Sai de pé desse tipo de gente. Sai, saia de pé desse tipo de gente. Ó o Rafael Andrade. Quinze quilômetros finalizados. Um minuto e quinze. Deixei de ser bunda mole. Olha aí. André falou assim, nós temos que andar com Deus. É, e aí eu quero que você entenda uma coisa. Deus, na Bíblia, pode prestar atenção. Ele sempre usa pessoas como instrumento. Nem Moisés, que teve um contato muito próximo, nem Moisés, que teve um contato muito próximo, conseguiu ver a glória, conseguiu ver a face de Deus, tamanho a sua glória. Saca com a parada. Deus sempre usou instrumentos. Moisés era um instrumento para falar com o povo. Então, entenda uma coisa. Não tem como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com algumas pessoas. Não tem como. Não tem como. Ah, Paulo, eu vou me trancar dentro do quarto. Vou me trancar no quarto. E vou ter comunhão com Deus. E eu não quero saber de ninguém. Mentiroso! Mentiroso. A palavra fala que não tem como. Alguém dizer que ama a Deus que não vê. E não curtir o seu irmão que vê. Ei, não tem como, filhão. Nós fomos feitos para convivência. Ei, nós fomos feitos para convivência. Só que, lógico, você tem que escolher muito bem com quem você vai conviver. Eu uso uma regra no networking, que é a seguinte. 60, 30, 10. Escreva para mim aqui, vai. 60, 30, 10. 60, 30, 10. Escreva aí, vai. 60, 30, 10. Olha aí, estou correndo 5 quilômetros todos os dias. Que maravilha. 60, 30, 10. O que quer dizer isso? 60% do tempo. 60% do tempo. Eu estou buscando conectar-me com pessoas que estão... 60% do tempo, eu passo com pessoas que estão acima de mim em alguma coisa. Não é necessariamente financeiramente. Não é. Não é. Não é necessariamente financeiramente. Pode ser espiritualmente. Pode ser fisicamente. Pode ser um cara que joga mais tênis do que eu. Ele é melhor do que eu. Mas assim, ó. Anota. 60% do tempo, eu quero estar com pessoas melhores do que eu. 60% do tempo. 30% pessoas de igual nível, eu admito. 10% pessoas abaixo. Por quê, querido? Anota uma coisa para a sua vida. Aproveita que tem essa mesa de fundo aqui. Se você é o melhor da mesa, você está sentando no lugar errado. Se você é o melhor da mesa, você está na mesa errada. Eu busco o tempo todo, querido, se possível, ser o pior da mesa. Eu poderia, com base no ego, sentar em mesas onde sempre eu sou o palestrante. Onde sempre eu sou o cara que será ouvido. Mas não. Eu não estou nem aí para isso, querido. Sabe por quê que eu não estou nem aí para isso? Porque eu sei que nessas mesas eu não evoluo. Eu sei que às vezes você quer ser o palestrante foda da sua família. Você quer ser a pessoa que sempre resolve as coisas. Mas! Quem é que está subindo sua frequência? Quem é que está subindo o seu nível? Deus me livre. Guarde, meu querido, de ser sempre o melhor da mesa. Escuta uma coisa. A mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Quais são as pessoas com quem você convive que são melhores do que você? Quais são as pessoas? Você precisa aprender isso, querido. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa aprender o que eu estou te falando agora. Você quer de verdade. Você quer de coração. Você quer, assim, sabe? Com potência mesmo, crescer na sua vida. Você precisa sentar em mesas diferentes. Você precisa sentar em mesas diferentes. Escuta uma coisa aqui. Quem aqui, nessa live, ainda não tem casa? Quem ainda não tem uma casa própria, um apartamento e tal? Fala pra mim. Quem não tem, fala pra mim. Tenho certeza que vários. E se eu falar pra você que você consegue comprar um imóvel, você consegue comprar um apartamento de 200 mil reais, um apartamento, na verdade, de 300 mil, por 180 mil, de 300 mil por 180, com 5% de entrada. É possível isso, Paulo? É. Comprando através de leilão. E por que a maioria de vocês não sabe disso? Por conta das mesas que você senta. Por conta das mesas que você senta. Sabe uma coisa interessante? Tem pessoa que compra o imóvel, aí ela deixa de pagar as parcelas, ela perde o imóvel no leilão. E às vezes eu vou lá, compro o imóvel, eu compro o imóvel que a pessoa perdeu pela metade do preço que ela tinha que pagar, dando 5% de entrada. Meu Deus. Você tá louco. Gente, a falta de conhecimento, ela regaça com a sua vida. Ela regaça. Querido, o conhecimento certo é poder. Fala, Juno Croco. Grande abraço, querido. Ei. Cara, o conhecimento certo, ele muda o jogo. Ele muda o jogo completamente. Escuta o que eu tô te falando aqui nessa manhã. Escuta o que eu tô te falando aqui. Seja faminto por conhecimento direcionado. Escuta o que eu tô te falando. Seja faminto por conhecimento direcionado. Sabe uma coisa que muda a sua vida se você quiser aumentar o que você fatura financeiramente? Conhecimento direcionado pra riqueza. Tem pessoas que não têm acesso à grandeza de Deus por falta de conhecimento. Assim como tem pessoas que não têm acesso a determinado faturamento por conta da ausência de conhecimento específico de riqueza. Querido, escuta o que eu tô te falando. Esse ano, nós vamos faturar centenas de milhões de reais em loteamentos por conta de conhecimentos novos que nós adquirimos. Alguns de vocês que estão aqui precisam entender uma coisa. Querido, escuta uma parada. Com 15 anos de idade, eu descobri o poder do livro. Voltando aqui. Voltamos. Voltamos. Com 15 anos de idade, eu descobri o poder do conhecimento direcionado. Eu passei a olhar pra livros como verdadeiros mentores. E é como eu olho até os dias de hoje. Livro pra mim... Livro pra mim é a oportunidade que eu tenho de me conectar com pessoas que talvez eu só conheceria daqui 5 anos, 10 anos. Eu tenho algumas conversas com o Elon Musk a partir da biografia dele. Coisas que o Elon Musk não tem tempo pra poder me ensinar pessoalmente, eu aprendo através do livro. Você entende? E quando você tem acesso a um livro meu, você tem acesso a anos e anos e anos e anos de livros que eu li, de conhecimentos que eu reuni pra poder passar pra você. Quando você vem numa experiência presencial, numa imersão, como eu vou fazer agora, negócios milionários, aí, querido, é o nível além. Porque aí é o livro aplicado com pressão energética pra você aplicar também. Aí é o momento onde você, às vezes, vai capturar conhecimentos que não foram ainda jogados em um livro. E que você pode utilizar pra você viver experiências completamente extraordinárias. Gente, por que vocês acham que eu falo assim, ó... Quer faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por ser empresário? Quer faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por mês? Através de leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria? Eu falo isso por conta de um conhecimento que eu adquiri. Eu levei 29 anos pra bater o primeiro milhão, mas depois que eu aprendi, eu reduzia esse tempo pra 2 anos, pra 6 meses, pra 3 meses, pra 1 mês, até o momento de eu passar, em determinados momentos, não todos os dias, mas em determinadas ocasiões, fazer 1 milhão de reais num dia. Então, você que tá me assistindo aqui, precisa entender o seguinte. Esse aqui é o mesmo Paulo Machado de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Só que é o mesmo Paulo Machado com conhecimento diferente. Imagine agora que o Elon Musk entre no seu corpo. Quanto você faturaria nos próximos 30 dias? Quanto? Meu amigo, infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, assim ó. Você quer viver algo completamente extraordinário? Coloca coisa diferente dentro dessa sua cabeça. Aproveita o que eu te entrego aqui. Aproveita o que eu te entrego aqui. E, de verdade, coloque em prática. Você que é empresário, isso não é pra todo mundo, mas você que é empresário, e querido, quer mudar seu jogo, faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por mês, você tem que estar, esse mês ainda comigo, na imersão negócios milionários. Eu vou te ensinar na prática, sob pena de eu devolver seu dinheiro, de tanto que eu confio nesse programa. Se você perguntar assim pra mim, Paulo, qual é a melhor imersão do Brasil pra você faturar 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais, hoje eu posso falar, tranquilamente. Chama-se negócios milionários. Você aprender a fazer 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria. Talvez você comece faturando 20, 30, 50, mas se você quiser jogar jogo de gente grande, eu sei como te ensinar. Eu sei pegar na sua mão, dar um chute na sua bunda e falar, vai. Paulo, vai ter que trabalhar pra caramba, ou é só sentar o rabo e ficar parado? Vai ter que trabalhar pra cacete. Só que você vai trabalhar certo, na direção certa. Porque eu vou te ensinar chaves pra isso. Quer estar comigo? Coloca o DDD e o número aqui. O que falar para pessoas que acham que você é dinheirista, familiares religiosos, nada. Para os críticos, cara, ofereça o silêncio. Ofereça o silêncio. Ofereça o passar do tempo. Ofereça o passar do tempo. Saco a parada? Se eu quisesse falar, eu teria argumento, mas, cara, esquece. Porque, quando eu tinha 15 anos de idade, ei, quando eu tinha 15 anos de idade, e eu fazia evangelismo de madrugada na rua, nenhuma dessas pessoas que falam isso, estavam lá. Saco a parada? Quando eu pastorei uma igreja, dos 17 aos 20 anos de idade, sem receber um real de salário, ainda eu completando o aluguel, ninguém dessas pessoas estava lá. Então, eu sei qual que é o preço, eu sei para onde eu estou indo, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu quero para a minha vida. Querido, quanto mais tempo você gasta tentando trazer pessoas com você que não foram chamadas, cara, mais tempo você perde. Muitas vezes você é um posto de gasolina e está abastecendo os outros o tempo todo, mas você esquece que você precisa ser abastecido. Então, o tempo que você gasta para poder ficar se justificando é o tempo que você deveria estar investindo para poder receber conhecimento e jogar um outro jogo. Entende a parada? Manda essa live para 21 pessoas aí que a gente ganha muito mais. Gente, quem quer faturar 10 vezes mais em 2024, escreva assim, 10x, vai, escreva aqui para mim, 10x, escreva aqui, vai, 10x, quero ver se pelo menos 20 pessoas escrevem aqui, 10x. 10x mais. Deixa eu te explicar uma coisa sobre crescer 10x mais. Quando você está focado em crescer 10%, 20%, muitas vezes, até você sendo incompetente, você cresce. por que, Paulo? Porque mesmo que você seja incompetente, observe uma coisa, mesmo que você seja incompetente, o mercado pode melhorar. E como o mercado melhorou, você cresce. Mas, você cresce sendo incompetente. quando você vai crescer 10x mais, cara, você precisa dar uma zerada no jogo e repensar tudo para crescer 10x. Você ganha 10 mil, vai fazer 100 mil? Cara, eu tenho certeza, não é só trabalhar mais. Trabalhar mais não vai gerar esse resultado. Você vai ter que repensar o seu modelo de negócio, vai ter que repensar as suas amizades, vai ter que repensar o que você tem de conhecimento na sua vida. sacou? Sabe o que é interessante? Eu fico vendo, ontem uma pessoa que trabalha com a gente, falou assim, Paulo, como é que eu posso fazer para fazer 100 mil reais por mês? E aí, eu fui explicando para essa pessoa algumas coisas. Talvez seja a pergunta que você tem para me fazer aqui. através de leilão dá, através de loteamento dá, através de importação dá, através de mentoria também dá, sacou? mas eu indicaria, se fosse para indicar assim para uma massa, a parada dos 100 mil, eu indicaria principalmente o leilão, principalmente o loteamento, por mais longe que possa parecer, por mais longe que possa parecer. para algumas pessoas seria mais simples através de mentoria. aí a Elza falou, parece que é só um fundo de tela. É doideira, né? Aí a gente falou assim, quero fazer 100 mil por mês, já visualiza isso na minha conta. Para algumas pessoas, vai ser mais rápido através de mentoria, para algumas pessoas mais rápido através de leilão, para algumas pessoas mais rápido através de loteamento. Eu aprendi a ler as pessoas quanto as suas habilidades, para saber qual o caminho que elas devem tomar. Por isso que a nossa nova imersão, ela tem cinco pilares. Leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria. Essas situações estão muito ligadas. Sacou a parada? Até eu tive essa impressão, até ver a Belinha. Está bonito, né gente? Realmente. Deus é maravilhoso. Vem cá, Belinha. Aparece aqui, ó. Para dar um oi para a galera. Você pode dar um oi, pessoal? Você pode dar um oi para o Peixão na live? Pode? Vem cá. Vem cá, dá um oi. Vem cá, dá um oi. Ai, meu Deus do céu. Olha a Belinha. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, que delícia. Vamos lá. Eu mereço isso e... Mundo mais. E vai que... É a risada milionária, filha. Oi, Isabela. Nós vamos passear de que hoje? Fala para mim. Vai passear de motinha? Passear de motinha. De motinha? Você quer de motinha ou Ferrari? De motinha. De motinha? Ai, de Jesus do céu, papai. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Vamos, papai. Eu vou passear. Então, querido, você que está me assistindo aqui, escuta o que eu estou te falando. Daqui a pouco. Eu... Vamos, papai. Vamos, papai. Vamos, gente. Agora eu me enrolei aqui. Escuta uma coisa aqui, gente. Encerra esse ciclo aí. Desse faturamento que você sempre teve. Falou, se você estivesse hoje no meu lugar, você realmente investiria nessa parada aí? Pode ter certeza, gente. Papai do céu fez assim, ó. Deu um sopro no meu coração sobre o que eu ensinaria em 2024. E eu vou te falar, já estava com tudo programado sobre o método HP, mensageiro milionário, mas essa imersão é de mudança de jogo. É pra vida. Mesmo que você não tenha um centavo pra poder investir em leilão, loteamento, importação. Se você pegar as chaves que eu vou entregar dentro dessa imersão, já era. É uma imersão de revelação de segredos. É uma imersão de revelação de segredos. Cara, a vida toda. Cara, acredite. Não é força do braço. É força do pensamento. Sacou? É o seguinte. E nesse momento, quem quer fazer parte, gente, coloca o DDD e o número aqui que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você. E quem quer comprar o livro, coloca o DDD e o número porque eu vou agora pro nosso momento de gratidão. Traz aí, Anzo. Música aí pra gente. Bora agora pra nosso momento de gratidão. Uma hora e vinte e cinco minutos de live. Quem curtiu essa live aí, fala eu. E fica agora pro momento de agradecimento. momento que eu vou colocar um louvor aqui e nós vamos agradecer ao Senhor por isso. Coloca o número aí. Pessoal do nosso time aí, já pode ligar pra galera. Vai ser top, gente. Ó, pra quem quer comprar o livro, não precisa colocar o número. Só coloca assim, ó. Livro. Olha a Patrícia aí. Você escreveu dois ou mais livros? Escrevi sete já. Vamos agradecer? Eita. Vamos agradecer. Mão no coração e vamos. Deus, muito obrigado por mais uma super live. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa live especial. Muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida. Mesmo quando nós não conseguimos entender. Obrigado pelos livramentos que eu e o pessoal dessa live aqui temos recebido e nós nem percebemos. Muito obrigado pelo novo tempo que nós acessamos hoje nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu carinho, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que nós vamos viver a partir de agora, a partir do que nós acessamos aqui, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, Senhor. Muito obrigado pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida da minha que está aqui ao meu lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela saúde dela. E tomado por esse sentimento de gratidão, eu quero que você agora sinta-se ricamente abençoado, sinta-se altamente favorecido, sinta-se profundamente amado. E que a graça do Senhor possa invadir a sua vida de uma maneira completamente especial. Que um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de liberdade financeira, um tempo de liberdade emocional, possa invadir a sua vida agora de uma maneira completamente única. que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, que o Senhor te abençoe de uma maneira gigantesca. que o tempo de abundância entre na sua vida e você sinta-se completamente transformado, transformada. Seja transformado para transformar. Que toda ansiedade vá embora agora e que o espírito de ousadia possa invadir a sua vida de uma maneira completamente sobrenatural. E que você seja benção para a sua família, benção para essa geração, benção para os seus vizinhos. Que você possa viver coisas sobrenaturais a partir de hoje, a partir de agora. Que você possa viver coisas incríveis. Que o novo tempo possa invadir o seu coração. Que a alegria do Senhor seja a sua força a partir de agora. Que nada, absolutamente nada tenha o poder de travar a sua vida. Que soluções soluções que você não estava enxergando possa ouvir sobre a sua vida agora. Que você possa se conectar com pessoas que você jamais se conectaria a partir desse momento. Que os céus estejam abertos em direção a sua casa, em direção ao seu casamento, em direção a sua vida. que o sobrenatural de Deus invada a sua vida de uma maneira completamente sobrenatural. Que coisas grandes, coisas absolutamente sobrenaturais possam invadir a sua vida. Que o brilho de Cristo possa invadir o seu coração. que um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de amor, um tempo de transformação venha sobre a sua vida agora. Que os sonhos que estavam mortos sejam absolutamente restaurados nesse momento. que aquele que era, aquele que é, aquele que advir possa invadir o seu coração de uma maneira completamente sobrenatural. Que aquilo que você estava rejeitando pela ausência de merecimento na sua vida, você possa receber agora. Você possa receber agora em nome de Jesus porque o seu merecimento aumenta. E eu tenho certeza que merecimento aumenta faturamento. Pare de rejeitar a grandeza do Senhor na sua vida. Receba a grandeza do Senhor na sua vida nesse momento. A partir de hoje você vai pisar em lugares que você não estava pisando porque a sua confiança aumentou. Você vai falar com a confiança que você não falava porque a sua confiança aumentou. A partir de hoje você vai confiar como você não confiava mais. confia a partir de hoje porque a partir dessa confiança você vai viver um novo tempo. A partir de hoje você vai viver um novo tempo. vai viver uma nova história. Um tempo de carinho, um tempo de amor, um tempo de transformação. que Deus te abençoe e que você possa com convicção invadir um novo cenário. Um novo cenário na sua empresa, um novo cenário na sua vida. Ei, receba um novo tempo, receba uma nova história, receba uma unção diferente, seja curado para que você possa curar, seja transformado para que você possa transformar, seja alcançado para que você possa alcançar, permita-se para que você possa permitir. Eu declaro que a partir de hoje, você vai acessar aquilo que estava inacessível para você. sinta a glória do Senhor na sua vida, para que você possa espalhar a glória de Deus, para onde quer que você passe. Que a glória do Senhor possa curar o seu corpo, curar a sua alma, curar o seu espírito. Que 2024 seja o ano de cumprimento das promessas na sua vida. seja um ano completamente extraordinário, seja um ano completamente poderoso. Que você possa, nesse mês de fevereiro, viver aquilo que você não viveu em todo o ano de 2023. Que o mês de fevereiro seja um mês de transformação. Que você possa viver até o dia 29 desse mês coisas que você jamais viveu. Que você tenha experiências com o Senhor que você nunca tinha tido. Que você possa ter o seu quarto de oração para você ter experiências incríveis, experiências poderosas, experiências grandes. Que esse seja o ano da dobra na sua vida. Que 24 seja a dobra do 12 de uma maneira especial. Que você viva isso nos seus negócios, que você viva isso em todas as áreas da sua vida. que a ansiedade vá embora nesse momento em nome daquele que era, em nome daquele que é, em nome daquele que há de vir. E que você restaure o seu amor, sua paixão por Cristo como você não tinha há muito tempo. Eu desejo de verdade um novo tempo, mais do que desejo, eu declaro, eu declaro, vitória financeira, vitória emocional, vitória em todas as áreas da sua vida. Eu declaro um tempo de favor, um tempo de favor na sua vida. Sinta aí na sua casa o toque dele, o toque do Espírito Santo do Senhor. Não interessa se você está na França, se você está no Japão, se você está em São Paulo, se você está em Brasília, sinta-se tocado no corpo, na alma, no espírito, e que você possa acessar uma nova história, que você possa acessar um novo tempo, que o seu corpo seja curado, que a sua alma seja curada, que seu espírito seja guiado nesse momento. Eu declaro que você vai ter estratégias para o seu negócio que você não tinha, eu declaro que você vai conhecer pessoas que você não conhecia, e que as pessoas vão se assustar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu declaro que as pessoas vão se assustar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Querido, sinta-se alcançado pela riqueza do Senhor, pela graça do Senhor, sinta-se alcançado pela glória infinita do Senhor. Até hoje, talvez, você estava confiando na força do seu braço, mas a partir de hoje, você vai confiar na força do Senhor, e na força do Senhor, as coisas vão acontecer, você vai pisar nos lugares com uma fé que você não tinha, você vai fazer lives com a confiança que você não tinha, você vai voltar para o seu negócio depois dessa live com uma confiança que você não tinha mais, com uma confiança que você não tinha mais, você vai visitar lugares que você não tinha mais confiança para você visitar, você vai ligar para pessoas que você não tinha confiança mais para ligar, você vai acreditar de uma maneira que você não acreditava mais, a restauração hoje